salve galera beleza hoje vamos trazer pra você mais um vídeo do canal do fofo e hoje a gente vai fazer uma fraldinha sensacional de acompanhamento o fofo vai fazer uns figos cara você precisa fazer esse figo fica sensacional figo grelhado que a gente vai finalizar com catupiry e uma farofinha de bacon a fraldinha olha que fraldinha sensacional que o claudemir lá da empolio novilho mandou pra gente mostra que zafa olha que show olha que capricho do claudemir na limpeza uma fraldinha extremamente limpa bem manipulada você pode ver que ela não sofreu nenhum um corte nela está bem manipulada mesmo bem limpo aliás você tem que passar lá para conhecer o açougue do claudemir claudemir ele faz essa linguiça caseira lá que é maravilhosa ele mandou essa aqui pra gente pra gente degustar enquanto a gente faz a fraldinha e essa essa linguicinha é sucesso no churrasco cara passa lá empolio novilho do taquarau atrás do dp ali do taquarau da arautos da paz dá uma passadinha lá que você não vai se arrepender você precisa levar essa linguiça para sua esposa para sua filha é maravilhosa beleza então vamos começar aqui a manipular nossa fraldinha vai colocar no braseiro lembra que o braseiro é sempre braseiro de 5 segundos para steak e no caso da fraldinha a gente vai seguir esse mesmo padrão porque a fraldinha como você pode ver aqui ó ela é uma carne que ela não é muito alta tá vendo ela é baixa a grossura dela é como se fosse um steak tá então a gente vai lembrando direto com ela para a grelha braseiro de 5 segundos a fraldinha eu gosto de deixar um pouco enrugada aqui ó bem apertadinho assim ó e vamos deixar ela grelhando aqui beleza linguiça já colocamos ali para a gente degustar ela com um aperitivo maravilhosa e aí agora a gente vai manipular aqui ó o bacon para a gente fazer a nossa falafinha de bacon bacon você pode fazer ele direto na chapa é como eu vou fazer aqui agora eu deixei uma chapa ali a gente vai tirar o couro dela aqui esse couro fica sensacional no feijão que você vai fazer mais tarde para o almoço olha que coisa esse bacon aqui é diferente daquele bacon da barriga tá esse é do lombo ele é mais carnudo tem menos gordura vamos jogar ele mais perto do fogo colocar ele lá atrás porque aqui não pegou temperatura aí esse tomatinho o zafa que eu trouxe é um tomatinho que eu vou colocar aqui ó para ele vou colocar mais do lado de cá aqui em cima que é para ele ir só defumando defumando a gente sabe que é com fumaça lenha então a gente vai tomar lenha nesse cantinho aqui ó só para dar um perfume no tomatinho ali que a gente vai usar ele também tomatinho defumado fica legal se pôr no arroz é sensacional o figo eu vou vamos primeiro fazer a fraldinha ela vai ficar aqui uns no brasil de 5 segundos mais ou menos uns 5 minutos de um lado 5 minutos do outro a hora que a gente finalizar ela vou colocar para descansar para cá para a gente fazer o figo porque o figo ele é muito rápido o processo de coxão dele então a gente vai fazer ele mais de forma mais rápida que a gente vai fazer o figo é muito rápido o processo de coxão dele então vamos aguardar primeiro a fraldinha beleza então agora galera a gente deixou aqui aproximadamente 5 minutinhos ó tá vendo que a cor da gordura já mudou aqui ó ela já suou aqui em cima ó já começou a transpirar a carne agora a gente vai virar ela olha que bonito que ficou coisa linda agora a gordura da fraldinha ficou para baixo ela vai pingar e vai subir umas lavaredes a gente vai ficar de olho beleza bacon tá ali terminando a linguiça a gente já virou como a nossa grelha aqui do lado ó tá mais ameno o calor então brasil aqui de uns aproximadamente 7 segundos a gente pode fazer os os figo nele agora então então eu vou colocar lá do lado o figo é só você cortar aqui ó no meio abril 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 e vamos com ele para a grilha o figo é coisa rápida tá pessoal dois a três minutinhos só a gente já vai finalizar ele tá bom pessoal o bacon ali tava a chapa tava numa temperatura baixa eu joguei ele para a grelha tá então eu coloquei os dois pedaços as duas fatias de bacon ali eu vou fazer na grelha junto com a fraldinha o figo se ele chegar ainda não ó tem que fazer a marquinha não fez a marquinha porque a temperatura está menor aqui mas se chegar a gente põe no descanso não tem problema tá agora a linguiça ficou pronta ó olha que linguiça sensacional ó vamos ver vamos cortar enquanto a gente aguarda a linguiça a fraldinha olha o queijo sensacional hein rodemir rodemir maravilhosa obrigado humm experimentos lá humm experimentos lá humm 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 a parte de baixo mesmo aqui eu fico já foi tirando os que foram ficando mais mole pessoal deixando aqui no descanso do lado agora a gente vai fazer a montagem dele lá então tá vou tirar aqui só por conta do brasil a fraldinha eu vou tirar também deixar descansando vou deixar descansando aqui o fio maior agora a gente vai finalizar os fios um pouquinho de azeite nele um pouco de sal e o nosso bacon porque bacon é sensacional tem que ter tudo né amor olha que maravilha esse bacon aqui esse bacon aqui como eu falei é o bacon do lombo copa lombo na verdade não é o da da barriga a gente vai sair e fumada sensacional e olha que bonito que fica o que 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 o Vamos ver o ponto dela Ó, que delícia Extremamente suculenta Olha a cor dela Ponto menos A fraldinha você pode ou cortar ela assim E depois você fazer os pedaços Pessoal Tá vendo? Dessa forma Ou você já vira aqui, mostra aqui Já virei o steak aqui assim Você já faz o corte aqui Olha que sensacional Vou colocar o sabor de sal Para finalizar O sal a gente usa só no final Para manter ela o mais úmido possível Olha Sensacional Um Bom demais Vou fazer a montagem no prato agora Galera, então aqui a gente finalizou o nosso prato Nossa fraldinha Grelhada com o figo A gente colocou o requeijão nele O catupiry Um pedacinho do bacon Para dar uma trocância nele E o tomatinho vermelho Para ficar Ele defumou um pouquinho A gente grelhou ele A gente colocou no prato Para dar uma cor Sensacional esse prato Olha que sensacional Fraldinha linda Quentinha No ponto Beleza Galera, muito obrigado mais uma vez Por acompanhar o canal do Fofo Agradeço a todos vocês Que estão aí Acompanhando Compartilhando Gostaria de dar um recado Para vocês o seguinte Na semana que vem A gente vai vir com um sorteio Sensacional Que vai ser o presente Do Fofo Para vocês de Natal Beleza É um Fala já Zafa Não fala Não, não Tá bom Então o Zafa falou Para não falar Não vou falar Valeu galera Um abraço Até semana que vem